E aí, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. O seu monitor, aquela pessoa que vai lá e tira suas dúvidas no intervalo das aulas, fora do período das aulas, você sabia que ele é muito, mas muito mais importante do que o seu professor, aquele professor que te dá aula na sala? Espera um pouquinho, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho para você receber mais vídeos, depois da vinheta eu vou me justificar para você, tá bom? Vai, vinheta! Antes de entrar nesse assunto polêmico de o monitor é muito mais importante do que o professor, eu quero fazer duas observações aqui. A primeira é o seguinte, eu também sou professor, hoje eu dou muito menos aulas do que eu dava antes, então toda vez que eu falo alguma coisa assim que atinge um professor, eu tô meio que falando contra mim, tá? Então pode ficar tranquilo que eu levei isso em consideração no que eu vou falar para você aqui daqui a pouco. Um outro ponto importante é que eu tenho muitos amigos que também são professores, tem muita gente que trabalha comigo que é professor, se eles ouvirem assim a primeira frase seca, eles vão querer acabar comigo, né? Mas depois que eles assistirem o vídeo todo, eles vão me entender, porque afinal de contas o professor é muito importante para nós e eu não quero de maneira nenhuma diminuir a importância do professor. Depois a gente fala só sobre a carreira de professor, porque é um assunto assim para vários vídeos, mas agora eu quero te dar três argumentos para embasar aquilo que eu falei, para reforçar que o monitor, ele é muito mais importante do que o seu professor. Primeiro argumento. Primeiro argumento é o seguinte, é muito bom ter aulas com professores excelentes? É, isso é um privilégio de poucos, principalmente para aqueles colégios muito caros, você realmente tem professores assim bem acima do normal, né? Na escola pública nem sempre o professor vai, acontece muita falta de professor, né? Ter aula com um professor muito bom faz muita diferença. Só que com o advento da tecnologia, da internet, você consegue achar aulas muito boas de professores muito bons na internet. Hoje tá mais fácil, né? Encontrar um professor muito bom. E mesmo assim, eventualmente você tem uma dúvida ali naquela aula, pra onde você vai? Você vai pra monitoria ou pra alguém que vai fazer o papel de monitor, né? Que vai tirar as suas dúvidas. Eu tô dando uma dica aí de onde eu tô querendo chegar. O segundo argumento é o seguinte, pensa lá, você tá lá na sua escola, no seu cursinho, tendo aula. O seu professor dá aula pra várias turmas, né? As turmas são cheias, né? Com pelo menos 40 alunos. Muito difícil o professor conseguir dar atenção pra todo mundo, endereçar as necessidades de cada aluno, né? É muito difícil você conseguir ter a atenção do professor só pra você, mesmo quando você faz uma dúvida. É difícil o professor conseguir tirar a sua dúvida até o final. E não é culpa dele, também não é culpa sua. É culpa desse sistema que existe, né? Depois a gente fala sobre o sistema. Mas o fato é que, mesmo na sala de aula, é difícil você ter 100% da atenção do professor e conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então, pra onde você vai? Você vai pra monitoria, pra aquele monitor ir lá e tirar as suas dúvidas. Esse foi o segundo argumento. O terceiro argumento é que, e aí já concordando com os dois primeiros, é que quando você chega no monitor com alguma dúvida, ele só tem uma alternativa. Ou ele tira a sua dúvida, ou ele tira a sua dúvida. Ah, mas nem sempre o monitor sabe. É, mas o monitor vai sentar ali, né? Se for um bom monitor, é claro. Ele vai sentar ali e vai te ajudar a chegar àquela conclusão, vai te ajudar a encontrar a solução no livro, né? Vai te ajudar a entender o problema. Vocês vão descobrir a solução juntos. Então, é um momento, assim, de troca muito bom. Esse momento é de aprendizado, tanto pro aluno, quanto pro monitor. É lógico que a probabilidade do aluno aprender mais é maior, porque o monitor passa ali por diversos alunos, né? Isso é legal. O monitor, ele vai tirar a sua dúvida até o final. Ele tem que tirar, porque é o trabalho dele. Ele não tem outra coisa pra fazer ali. Ele tá ali pra aquilo. Geralmente, é uma pessoa mais jovem, que tá numa etapa da vida mais parecida com a sua. Então, vocês falam a mesma língua. Então, esses seriam os três argumentos, né? Por isso que eu acredito que o monitor, esse bom monitor, ele é muito melhor do que o seu professor. Porque hoje você tem uma disponibilidade grande de bons professores na internet. É difícil aquele professor presencial conseguir te dar toda a atenção que ele gostaria de te dar e que você precisa. e também o monitor, ele tem que tirar a sua dúvida de qualquer jeito. Aí você pode falar assim, tem mais uma coisa. Você pode falar assim, Ah, Bruno, mas eu tenho um professor lá no meu colégio, que eu gosto tanto dele, e ele tá sempre ocupado comigo, sabe? Ele vira e mexe no intervalo da aula. Eu preciso tirar uma dúvida. Ele tira a minha dúvida até eu entender. Às vezes ele fica um pouquinho depois da aula pra me ajudar. Ótimo. Eu sempre tenho professores maravilhosos assim. Exatamente. Só que nesse momento, além de ser o professor, ele tá exercendo a atividade de monitor. Ele também tá sendo o seu monitor. Ele tá exercendo a atividade de monitoria. Então, se todo mundo tiver professores bons, assim como esse que eu descrevi, poxa, a nossa educação seria muito melhor. Mas nem sempre é possível. Nem sempre por culpa do professor. Nem sempre por culpa do aluno. Muito mais por uma questão do sistema. E a nossa educação tem que melhorar a cada dia, com um ambiente mais saudável, com professores e monitores e alunos interagindo mais. E, geralmente, esse professor que você tem aí hoje, ele já foi um monitor. Assim como eu também já fui um monitor. Tá bom? Um grande abraço e eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, joinha pra cima, um comentário. Se você não gostou, joinha pra baixo. Comentário pra gente melhorar. Conta pra nós aí um monitor top que você conhece, ou uma monitora, e um professor ou professora top que você conhece. Dá um agradecimento aí pra aquele professor maravilhoso que você tem. Eu lembrei aqui agora do meu professor, da época que eu fazia ensino médio, curso técnico. Professor Anderson, ele dava aula pra mim de máquinas elétricas. Professor sensacional. Se ele tiver visto esse vídeo... Professor Anderson, muito obrigado. Foi muito importante na minha trajetória. Até logo, pessoal. Professor Anderson, muito obrigado.